A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG Games de volta, e gurizada dessa vez vamos para uma gameplay da demo do PES 2018 na antiga geração, jogando agora no Playstation 3, isso mesmo gurizada. Então a gente agora vai jogar com o... deixa eu ver cara, vamos ver um time brasileiro então né, vamos com o Flamengo, será o Flamengo? Vamos com o Flamengo então, e vamos contra o Corinthians, Flamengo e Corinthians na antiga geração, vamos botar aqui no Super Estrela, 5 minutinhos, a partida rápida. E eu vou mostrar para vocês os gráficos, as diferenças aí que tem para a nova geração, o time eu acho que vai sair mesmo cara, vamos só jogar e vai sair mesmo, vamos jogar com o time que tá mesmo. A diferença é que não tem o estádio aqui nessa demo, não tem o Signal e do na parque, porque não vai ter né, na antiga geração. E vamos ver como é que tá a jogabilidade e os gráficos na antiga geração, vamos botar com chuva, para a gente ver como é que tá o gráfico do tempo chuvoso né. E então vamos para o início, ah deixa eu configurar, isso aí, então vamos para o início da partida. Só vou configurar depois ali os controles também, e vamos ver como é que tá essa jogabilidade do PES 2018 na antiga geração. Aí a cutscene de entrada, mas eu acho que não aparece eles entrando em campo, pelo menos, antigamente não aparecia na antiga geração né. Eu acho que não, vai continuar não aparecendo os jogadores entrando em campo e realmente não aparecem. Deixa eu arrumar o meu jogador, o meu estilo de jogo aqui. Deixa eu botar aqui o meu estilo de jogo, botar o tipo do cursor, eu boto o segundo nome do jogador né. Nível 3 aqui, guia de alvo, carrinho automático, com assistência e aqui no manual. Beleza, então vamos para o jogo Flamengo e Corinthians. Vamos começar então vendo os gráficos das faces dos jogadores né. Olha aí, é cara, eles fizeram uma melhorada legal nos gráficos mesmo sendo o Playstation 3 mano. Claro que a gente vê diferença bruta né, sendo do PS4 e sendo do PS3. Porém, porém, mano, não tá nada ruim velho. Eles eram melhorados também no gráfico do Playstation 3, incrível. Metralco, William Arão, Coelhar, Gabriel, Everton, Diego, Paulo Guerreiro, aí o Cássio, aquela cara charmosa dele, Pedro Henrique, Pablo, Fagner, é cara, deixaram os gráficos bem parecidos mano. E o gráfico do jogo em si, da partida em si, a gente já vê também que é diferente né, é diferente do PS4, do Xbox One né, da nova geração. Mas, cara, se a jogabilidade estiver de boas, vamos ver agora né, acredito que eles tenham mudado a jogabilidade também cara, também está com uma jogabilidade boa aí, uma jogabilidade bem, é velho, dá pra ver, dá pra ver que a jogabilidade está, está bem mais fluida como também na nova geração. Aí, Trauco, tá mais rápida, tá mais rápida que a da nova geração, pelo que parece. Trauco com a bola, que bolão, já cruzou então, Paulo Guerreiro, quase, quase o primeiro gol. E aí, gurizada, eu tô achando o jogo muito, muito, muito bom cara, muito mais fluido, o jogo não tá pelão, o jogo tá pra quem sabe jogar, mesmo, tá um jogo muito, muito acirrado assim cara, digamos, a gente tem que saber trabalhar a bola, e eu, cara, tá sensacional velho, a movimentação dos jogadores, é, tá incrível, tá incrível, tanto na, e pelo que eu tô vendo aqui, tanto na, na nova geração né, PlayStation 4, Xbox One, como também no PlayStation 3, e no Xbox 360 né, meu, antiga geração, a jogabilidade mudou, e tá cara, sensacional velho, sensacional. Aí, Parazinho, Guerreiro, não deu pra ele velho, ele sobrou o Diego a bola, pro Everton, bateu o Everton, defendeu o Cássio, meu Deus velho. Aqui vamos, não tô dessa vez, ahn, fazendo, com a facecam, porque eu cheguei, eu cheguei na faculdade, vim trazer, vim gravar, pra gravar, pra editar rápido essa gameplay, então por isso que eu não vou ter a facecam, gurizada, mas em breve aí, eu vou fazer mais vídeos com o PSQ pra vocês, e também já pra vocês, dar uma boa analisada, aí, 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 é, uma boa analisada, na gameplay aí, bem analisada, eu quero depois ver o que vocês estão achando nessa gameplay. Vamos, Guerreiro, vai só pro Trauco, é que usar pro Guerreiro, deu, deu, deu ruim, cara, deu ruim. Cássio defendeu, marigudo, Cássio, olha lá, Guerreiro, vai chapéu lá, tome, então, ah, chutou mal, velho, chutou muito mal, é, chutou mal pra caramba, ó, nossa, velho, é que tá, cara, não tá fácil o jogo, cara, não tá fácil, o jogo, tá pra quem sabe jogar mesmo, o negócio tá, o cara tem que se acostumar, velho, e eu tô gostando disso, velho, tô gostando mesmo do estilo de jogo. Olha o Parazinho, a velocidade do jogo também tá perfeita, essa velocidade tem que ser sempre, velho. O Everton com a bola, olha o Everton, dá deus, não vai pra lá que eu vou pra cá, e lá vai Guerreiro, e lá vai Everton, vamos que vamos, vamos Flamengo, vamos Flamengo, Trauco, vai cruzar, não deu, meu Deus, pensei que a bola tava ali, não tava. Boa bola, vamos Flamengo, vamos Flamengo, não deu, ah, rapaz, já termina o primeiro tempo, 67%, a parte de bola é nossa, o jogo aqui tá todo pra nós, vamos que vamos. Vamos Parazinho, vamos Parazinho, é Parazinho, é Parazinho, é Parazinho, é Parazinho, é Parazinho, é Parazinho aí, ó, quer brincar, ó, garoto? Bolão pro Guerreiro, vamos Guerreiro com a bola, não deu pra ele agora, meu Deus do céu, segura essa, velho. Boa, garoto, que tirada. Essa bola aí, não deixa passar não, não deixa passar não, vai fazer o gol, não sai, quer dizer, sai, não é massa. É escanteio para o Corinthians. E, cara, eu achei que eles não iam mudar muita coisa no Playstation 3, realmente, cara, porque a antiga geração, pra mim, eu acho que já tá morrendo, né, mas mudaram bastante, cara, mudaram bastante e eu gostei disso, cara, gostei disso mesmo. Eles terem feito a mesma mudança pro... do PS4 pro PS3 também, pelo menos na jogabilidade, né, Os gráficos estão melhores no PS4, mas no PS3 deu uma melhorada também, né. Olha ali o Hever, não deu pra ele lá, o garoto. Pega essa bola, bolão, trauco, trauco, sei lá, Diego, não vai sair nem o golzinho nessa partida, será, cara? Meu Deus do céu, pega essa bola... Aí, tentou demais, aí tentou demais, meu filho. Boa, vai no Guerreiro. Paulo, Guerreiro com a bola. Vai, Guerreiro com a bola. Pro Diego. Pra fora a bola. Não acredito, não sai nenhum gol nessa partida. Mas a partida foi mais pra mostrar os gráficos, né, Grutado? A gente ia ver agora, nesse final de partida, deu pra ver mais também o gráfico ali, as caixinhas finais dos jogadores. Realmente tem uma diferença gráfica gritante, mas a jogabilidade mudou e... Se vocês estão pensando em comprar um PS 2018 pro PS3, mano, comprem, comprem, vale a pena. Tá bom, tá maravilhoso, jogabilidade fluida. Podem confiar, o PS 2018 veio pra mudar esse futebol robótico que falam do PS. Tá? Sensacional. E, Gurizada, se você não conheceu o canal ainda, se inscrevam, deixa aquele gostei pra fortalecer. Estamos quase chegando nos 40 mil inscritos. Falta pouco, menos de mil inscritos aí, Grutado. Então, se inscreva pra ajudar. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Falou! Fui!